O divinado era só um ser uma one night stand Pois tu és casado e eu tenho o meu, meu, meu Não quis que acontecesse mais do que uma vez Mas olha que eu já contei mais de ter Não era suposto me prender Agora não sei o que fazer Eu pra ti sou só pra ser Assim vai louco ser Estando a maratóca, sinto uma explosão Que dentro de mim cresce o coração Estando a maratóca, sinto uma explosão Tenho a maratóca, sinto uma explosão Sei que o teu narração não fica de errado Porque eu sonho com o teu corpo nu Se tenho ele do meu lado Eu sei que não é certo Ele não merece Mas eu te quero perto Só tu me aqueces Eu mereço o posto me prender Agora não sei o que fazer Eu sei que pra ti sou só pra ser Pra ser Eu politique você não muda Mas eu te quero perto Eu tô na maratóca, sinto uma explosão Sinto uma expulsão Eu quero fazer ter um meu coração Isso não é certo Só pra ser Só pra ser Só pra ser Só pra ser Aquilo que tu queres Só pra ser É uma mudada Só pra ser 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 Que tu queres Que tu queres Me encaixa um furacão Como eu queria não querer Que tu queres É teu coração É meu coração Que tu queres Dá só um chãozinho aqui Dá só um chãozinho aqui Dá só um chãozinho aqui